O Centro Universitário de Adamantina completou meio século. A instituição que já formou milhares de profissionais nos 32 cursos que oferece, comemorou a data. Andar por esses corredores é como estar em casa para a Rita. A secretária acadêmica trabalha há 32 anos nessa instituição de ensino superior em Adamantina. De grau por de grau, ela testemunhou a transformação de uma pequena faculdade em um centro universitário. Tive a honra de acompanhar a trajetória da instituição durante todo esse tempo, com várias transições, porque ela passou como faculdade de filosofia em 1968, após a unificação com a faculdade de enfermagem, tornando faculdades adamantinenses integradas e agora como centro universitário. Quando a Rita começou a trabalhar, em março de 1986, a faculdade tinha apenas sete cursos na área de humanas e também enfermagem e obstetrícia. Doze anos mais tarde, em 1998, a instituição deu um grande salto para expandir a oferta de vagas, infraestrutura e se consolidar como um polo educacional na Nova Alta Paulista. Surgia a FAI, Faculdades Adamantinenses Integradas. Tempo de muitos desafios e aprendizado. Eu falo que não são desafios, são conquistas. Então, a cada dia nós temos uma conquista nova dentro da Unifai. Nós temos, graças a Deus, uma legião de pessoas que se doaram e fizeram hoje a Unifai. A pequena Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina, hoje é reconhecida como centro universitário, a Unifai, e chegou ao auge nos seus 50 anos. Nesse meio século de conquistas, foi a segunda no Oeste Paulista a oferecer o curso de medicina. Um polo gravitacional que atrai milhões de pessoas e muitas conquistas. E a empregabilidade, geração de muita renda e também o sonho de sermos um grande centro de referência na saúde. Dessas carteiras, saem hoje para o mercado de trabalho profissionais formados em 32 cursos. Num levantamento da instituição, desde a fundação, em 1968, já passaram por aqui cerca de 20 mil estudantes. Com o título de centro universitário, a Unifai tem autonomia para criar novos cursos, ampliar o número de vagas e expedir diplomas, por exemplo. Projeção e referência que continuam em expansão. O próximo passo é o ensino à distância. Hoje, você sabe que a Unifai representa o grande desenvolvimento do Oeste Paulista, da Alta Paulista. Então, nós estamos muito contentes com todo esse sucesso. Estamos batalhando diuturnamente para que isto se triplique. Tudo isso que nós estamos conquistando, nós queremos que se triplique no futuro para avançarmos ainda mais.